É, já descobriu aqui o lugar no palco, né? Claro, claro que sim, eu falei pro Maricona pra vir pro nosso insádio. É, olha só, que loucura, eu tive a mesma ideia. É de, assim, eu vim procurar o lugar com mais espaço pra ele sair pro meu teste. Ah, é? E qual personagem você vai fazer no teste? Ah, sei lá, se eu tava pensando, tava pensando em fazer a Juma. Juma! A Juma não, não, a Juma não. Por que não? O que houve? Não, Lacraia, a Juma é feminina. Olha, Rando, eu tô há 11 anos aqui nesse programa, não devo perceber ainda que o Lacraia é feminino. Não, você não é feminina, você é masculina. Ah, não é disso que eu tô falando, tá? A Juma é feita por uma atriz mulher. Uma atriz que vira uma mulher, que faz uma onça, que vira uma onça feminina. Não, não, peraí, peraí, peraí. Se o Teresão se auto-intitulou a Rainha do Gado, por que eu não posso me auto-intitular a Juma, a Onso? Por que não? Por que não? Você não dá. Você tá vendo? O que vai fazer a Juma é alguém que tenha mais o perfil do personagem. Ah, alguém assim, tipo quem? Tipo eu, eu. A você? Claro. Ô, meu irmão, tu acha que tu consegue fazer uma onça melhor que eu, rapaz? Não, tu não acha, eu tenho certeza que você faça. O que tu quer dizer? Você quer ver como é que eu faço? A onça tem que ser lenta, tem que ser lenta, já. Ai, que delícia o verão. Gente, a acústica dessa casa é maravilhosa, né? O que as duas jaguatiricas estavam conversando? Ah, Lacraia, Lacraia, sem noção, tá querendo fazer peça pra Juma do Rei do Gado. Que dico. Juma no Rei do Gado. Que maravilhoso, né? Daqui a pouco teremos Nazaré Tedesco empurrando Bruno Medzenga da escada. Ué, por que, qual o problema? Por que eu não posso fazer a Juma, Ferdinando? Amor, quando pensaram num apelido pra você, escolheram Lacraia. Ai, você tá querendo ir direto pra uma onça? É, como? É, nesse ponto, aí você tem razão. Então, faz o quê? Faz o Petrúquio, melhor de Cravo e Rosa, não é mais parecido? É igual, gente. Petrúquio? Du Moscovistotal, você, cara, igualzinho. Aqui, vira só um pouquinho pra cá, pra cá, pra cá. Olha aqui, gente. Du Moscovistotal, dá uma olhada pra cá agora, gente. Dá uma desfilada, dá? Dá uma desfilada, aqui. Gente, não é o Du? Du, aqui, ó. Muito parecido. Agora vem cá, faz uma coisa. Gostou? É, é. Tá todo mundo... Ah, isso, é. Agora olha pra câmera e fala assim. Fia, fia. Olha isso, gente. Amor. Manda um babaca, manda um babaca. Pap, pap. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? Agora, eu só queria saber o que isso tem a ver com o Petrúquio, lá do Cabo é Rosa. É pra você entender como é ser dirigido por um colega de elenco, diretor. Entendeu? E isso, como é que é? Tá bom, mas voltando aqui pro episódio, vai lá no quarto de Cid, papai, e pega uma roupa pra você fazer Petrúquio. Você vai lá, tá? Não, 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 eu vou fazer isso que eu tô fechando. Vai lá. Eu vou correr lá, porque agora, ó, Petrúquio é do Moscovist, hein? Petrúquio do Metaversa. Obrigada. 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 Obrigada.